O nosso time é imortal, nós somos campeões dos campeões, somos campeões dos campeões. Vamos para a entrega da taça, a Supercopa é do Galo. Ela vai ser erguida agora aqui em Guiabá. O Galo é campeão da Supercopa! Galo, campeão da Supercopa! Vamos ouvir os jogadores! Mais uma taça para o Galo! E um grito de é campeão mais uma vez! A taça!